O avião vai partir agora Aperte os cintos para decolar E as turbinas estão ligadas E as turbinas estão ligadas Vamos decolar para um estranho paraíso Onde é preciso fugir da realidade Para ver com mais certeza Que na verdade a vida é bela Mas tem tudo nela, é primavera E as turbinas estão ligadas E as turbinas estão ligadas Falo nessa canção em nome de uma nova geração Sem preconceito de classe ou de raça Onde o amor é o forte que ao ódio afasta E viver em colorido é o que basta E as turbinas estão ligadas 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 Tudo bem, todos estão muito estados, precisamos de um descanso, não é necessário. Como você относita a vizinho para Brasileiro? Realmente é um descanso, não é um descanso, não é? Sim, sim, é um descanso. Como você acha do seminário? O que você quer ver? Eu acho que, finalmente, naquele seminário me dão um branco. Então, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês são seus amigos. E um pouco mais sobre isso. É um seminário. Vamos dizer assim. Quem você precisa de um branco, eu posso fazer um descanso. Eu tenho um descanso. Eu tenho um descanso. Então, pessoal, sejam bem. Obrigado. Obrigado.